Quanto você acha que o Hércules dá de bebe? O primeiro comentário que acertar vai ganhar uma criativa... Caraca, eu falei, eu vou fazer, eu falei, você pode judiar... Judiar o que for, mano, eu vou fazer, tá ligado? E essa coisa aqui é família sua, mano. Ixi! Isso aí, velho, que papo é esse, cara? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Boa aí, senhor! Vai! Vai, senhor! Vai! 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 Como é que tá assim o humor? Horrível. Aumentei as doses do Cruze. Então a avaliação hoje do Hércules vai ser um pouquinho mais tensa do que o convencional. Todo mundo tá tento aqui, né? Já. Todo mundo tá tento, sabe? Só tem um cara feliz aqui. É. Quem é? Braguinho, hein? Não tá fazendo a dieta? Falou tudo, ó. Se ele tivesse fazendo a dieta... Cara, tu viu o que eu comi lá, Brazo? Não. Você fala que não tá fazendo a dieta? O que eu sei é que você não atualiza mais. Não atualiza, foge, eu tenho que cobrar atualização. E não é pra cortar isso aqui, galera. É. Cobrem o Braguinho que ele pediu minha ajuda e não tá seguindo. Já... Treinou ou vai treinar? Vou treinar aqui. É. Presentinho então. Ixi, Mariano. Vou entrar aqui de novo. Vou alcançar a tua mão. Alcança pra mim. Erro de gravação. Já treinou? Não. Então, presentinho pra você treinar. Boa, Brasil. Esse daqui, ó. Darkness... Darkness é no mínimo dois que tem que tomar. Pra bater. Mariano. 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 Você vai tomar agora já? Vou pegar daqui a pouco. Já tá... Tudo aqui. Você já tá... Comendo carbo hoje? Hoje. Tem seis refeições no carbo. Pode tomar dois então. Já tá já. Geralmente se não tá comendo muito depletado pode dar... Se tiver fraquinho bate muito forte. Difícil. E hoje já tá comendo um pouco de carbo. Então pode ver que até tá sorrindo já. Já tá com um pouquinho mais de... Então eu não sou muito feliz. Não. Ele tava muito na merda, né? A cara puxou bastante. Faz um... Tira uma fotinho dele. Depois do jeito que tá o rosto dele agora. E pega uma do primeiro vídeo. Que até o Cruz fez uma... Um memezinho pra galera ver o quanto o rosto muda. Tava inchado pra caramba. A lua. Tava redondo. Tava sem o queixo já quase. Meu Deus do céu. Muito lindo. Quantos quilos tá? Agora? 76,2 anos. 76? Então quase acertamos. Você tinha falado de 75 quanto caiu. Pode ser que caia. Não, ele vai subir com 75. Pode escrever o que eu tô te falando. Pode ser que eu fiz que eu caia um pouco. Vai terminar de matar. É o que? Tá tomando água ainda? Não, tá de boa. Não, tá de boa. É. Já pela meta 4 mil ainda tá bom, né? Eu acho que tá, né? Não, tá bom, pô. Tá bom? Tem vontade. Aí ele acionou 30 minutos de sal. Deu quantas semanas? 14 semanas? De preparação? Não, mais. 16,17. 17 segundos? É. Então foi um tempo bom. Deu pra fazer. Vamos dar uma olhadinha nesse físico aí. Como é que tá a sunga hoje? Tá sunga ou cueca? Tá pior que poderia estar. Não, hoje esse bastidor tá muito ruim hoje. Mas vou explicar, pai. Vou explicar. É que eu fui fazer o polígrafo. Aí do polígrafo, aí atrasava. Deu umas coisinhas lá, atrasou muito tempo. Aí como era muito longe da mansão, tipo, duas horas mesmo pegando o metrô, que é mais rápido. E demorou pra caramba. Aí não deu. Aí tipo, assim que eu cheguei no polígrafo, atrasou pra caramba. Aí não deu pra ir pra mansão. Eu ia pegar as roupas... Aí você veio com a cueca do dia a dia. Oi? Vem com a cueca do dia a dia. Aí eu ia pegar as roupas, eu ia pegar a peita na tarde, né? E as marmitas também. As marmitas eu consegui trazer, que os mandos vão trazer pra mim. Aí não deu. Aí eu vim direto pro CT. Aí eu pronto. Aí eu vim na esquina, nunca a pior que tem. É que na verdade também não se planejou, mas eu falei assim, ó. Donário está com horário contado. É isso. Não se atrasa. Foi por isso, mano. É melhor não deixar o Boss com raiva, né? E derrubir direto. E essa cueca aqui é a família e a sua, pai. Ixi! O Donário, que papo é esse cara? 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 Que porra é essa? Já fui zoado por ela, pai. E piorou embaixo. Embaixo não. Embaixo não. Embaixo não. Embaixo não. Final de ano, uma dessa, hein? Pai de família, pai de dois. Casado tem que começar por essa. Peca familiar sua, caralho. É isso. Pegou muito mal, velho. Muito mal. Vai, vai. Fica pelado, vai. Fica pelado. Internet. É muito mal. Tio! Tio! Amém. 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 O filamento está todo satiado. Está bem, seu. Olha a sua ombro aí. Acabaram. Uma sombra aí. O que? Não o ombro. O ombro assim. Faz a dorção aí. Ah, ele compete domingo só. Então ele vai cavar. Hoje você entrou com um cargo mais de boa. Manipula não. Então vai puxar porque ele já tá com água baixa hoje, né? Tem mais dois dias com água. Tem mais dois dias com água baixa. Mas o físico puxou bem. E o carbo que você comeu já hoje já deu uma... Já deu uma... Sua pele a tendência é ela ir encostando mais. Então... Muito bom. Muito bom. Pele encostadinha. Dá pra descer mais verra aí? Dá. Essa aí encosta. É que assim, agora o que que vai tendo? Vai tirando essa água de cima. Essa camada que tem um pouquinho de água na parte de baixo das costas do glúteo. Essa água vai tirando. Agora a ideia é que manter... Jogar essa água pra dentro do músculo e o que de fora ir tirando. Não funciona dessa forma, mas... Explicando de um grosso modo, é assim. Então a gente vai enchendo esse músculo seu aí de glicogênio. Vai colocando carbo e vai tirando água. Entendeu? A água vai abaixar a água mais aí, né? É, a água abaixa... O carbo, provavelmente, agulifica que o carbo... Tá comendo carbo limpo. Arroz. Arroz. Arroz e biscoito de arroz. Muito bom. O biscoito melhorou bem. A perna tá com bastante detalhes. A esposa de lado tão bonita. O peitoral tá... É. Caramba! O que tá hoje... Esquece. Encosta mais. Antigamente a gente via o atleta quando ele tava bom nos campeonatos. Porque ninguém ficava postando foto. Pela cara. Pelo rosto. Olha o rosto dele aqui, ó. Você vê o olho. Tá parecendo o osso. Sofrido. Sofrido. Vai chegar num dia e essa cara puxa ainda mais. Então os caras chegavam no campeonato camisetão, morcegão, blusa. A gente chegava no backstage dos campeonatos. Quando não era modinha ainda. Quando era só a raiz. Você via o cara pelo rosto. Olha, esse tá bom, esse tá bom, esse tá bom. Você sabia pelo rosto. Aí quando os caras posavam, você falava, era isso mesmo. Entendeu? Se eu chegasse lá de camisa grandona, camisa molargona, já daria pra saber pelo rosto. Já sai pelo rosto. Você tá com aquela carinha negra de ânsia de vômito, sabe? É, mano. A parte do dia todo. Mas tá bom. Fiz o trampo. Parabéns. Parabéns pros dois. Então, esse trampo aqui eu acompanhei. Fui acompanhando, mas o Cruz que cuidou, né? Então, fui só olhando e fui ajudando nos feedbacks. Então, foi bem ajustadinho. Foi muito bom. Então, é difícil trabalhar com o natural. Sempre que a gente tava falando que tem que tomar cuidado. Às vezes a galera tava com ansiedade de ver ele pronto muito rápido. Mas quando o cara fica pronto muito antes, aí você passa do ponto. Uhum. Então, ele tem que tá bom no dia. Entendeu? Tem que tá bom no dia. Então, ele tá num ponto aqui que ainda tem margem pra ele melhorar nos próximos dias com essa manipulação de água. Você vai subir bem seco. Vai subir aquele físico que eu vi pro meu canal. Você lembra que a gente gravou lá atrás? Não tinha muita perna. Você tinha definição em cima, mas não com essa densidade. Então, vai vir bem diferente. O Hércules foi o cara que entrou na atmosfera aqui. Foi um cara que se jogou. Então, foi um cara que a gente acertou a mão na escolha. Entendeu? Então... Eu falei, mano. Quando eu cheguei aqui, mano. Peguei a entregar... É, ele falou. Eu falei e eu tô fazendo. Eu tô fazendo, mano. Você pode judiar o que for, mano. Eu vou fazer, tá ligado? Vou fazer, eu vou fazer. E é bom isso, porque... Eu não sei... Foi um podcast que você falou, mano. Quando um atleta segue 100%, a chance dele chegar lá mais rápido é bem maior, né? Bem maior. Você joga a responsa em cima do treinador. Se você faz 100%, a responsa é nossa, que é coach. Porque daí é a estratégia. Então, você tem que estar com a sua mente tranquila sempre que você deu o seu máximo. Não pode deixar nada. Porque é muito melhor você perder sabendo que você deu o seu máximo que você ganhar, feito meia boca e ganhar de adversário que não é bom. Entendeu? Então, lá vai ter atletas bons. Você deu o seu máximo. Você vai estar na sua melhor forma. Resultado não se controla. Não tem como controlar. Mas o seu melhor vai estar lá. Ele é branco igual uma nata. Imagina ele pintado com óleo. Entendeu? É cor com brilho. Aqui ele fez quantas refeições de carbo hoje? Duas. Duas. Fez duas, entendeu? Nem puxou tanto o carbo ainda. Vai puxar. Então, vai ficar com aspecto diferente. A água vai começar a sair hoje. Então, o físico ainda muda bastante aí nos próximos dias. Agora é bom. Parabéns. Valeu. E assim, a gente tem um detalhe que a gente vai ter que mandar o Magrão nessa missão para acompanhar o Hercules. Exato, irmão. Já está aí. O Magrão vai ficar na contenção com você lá no suporte. A gente vai falando com você com o telefone. O Cruz vai ficar ali o tempo todo. O Cruz está se preparando. E tem as questões de federação e tudo mais. Por ser um atleta profissional e não poder estar em outros eventos. Entendeu? São regras que estão no contrato dele como atleta profissional. Mas a gente vai estar junto com você. Tá? Vai estar junto com você. Então, qualquer dúvida você vai chamando no suporte. A gente vai estar criando conteúdo lá para a galera também. Para a galera ver como é esse bastidor de uma competição natural. Natural, né? Parabéns. Agora é só tentar descansar o tempo que dá para descansar. Porque quanto mais você descansar agora, o seu físico mais anda. Mais anda. Então, tentar ficar com as pernas para cima. Tentar dar uma descansada. Pede para a galera não atormentar nos próximos dias lá na casa. Amanhã atormenta não. O pessoal está respeitando bem lá, né? Essas palavras, né? Fala como uma peixeira debaixo do travesseiro, assim. Fez barulho, já era. É, só pode já mostrar. Você com a sua expertise, quanto você acha que ele está de BF aí? Ficando aí. Cinco, seis. Não tem ninguém para fazer uma avaliação aí para a gente? Nossa, poderia, né? Quanto você acha que o Hercules está de BF? O primeiro comentário que acertar vai ganhar uma creatina. Meu Deus. Uma creatina, hein? Uma creatina, hein? Uma creatina. Fechado? Valeu. É a chance. A galera fala que está sem suplemento aí, ó. É a chance. Acertar no comentário. Agradecer a rapaziada que me acompanha aí, né? Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer ao Tuguri pela oportunidade. Agradecer, ó, a Integral Médica. Agradecer aos caras que estão dando suporte aqui da porra. E agradecer a vocês aí que estão, né? Fortalecendo nos comentários. Sempre apoiando o Hercules. Desde quando eu estava começando lá no meio do mar, tá ligado? Vocês já estavam apoiando, ó. Alguma parcela e depois fui crescendo na mídia aí. Chegou mais gente, consequentemente, para apoiar mais ainda. E é isso, rapaziada. Eu sempre falei que desde quando eu cheguei aqui que eu ia dar 100%. E vou continuar, tá ligado? Vou continuar. Quanto mais difícil ficar, é melhor porque eu sei que está indo no caminho, tá ligado? Então, se depender de mim, de mim mesmo. Se o resultado for controlado por mim, pelas minhas ações, vai conseguir. 100% de certeza que eu consigo, tá ligado? É isso, rapaziada. Valeu.